E aí, meu amigo Dantas, pra você que gosta aí do Maquia, que ó, há um aqui, ó, tá alinhado o caminhão do cara, viu? Essa parafernália na frente, eles colocam um negócio aí chamado Plower, pra poder rapar a neve. Olha os casqueiros aí, ó. Isso aí são os Freightline Cascade, ó. Esse aqui é mais novo, aquele de lá é mais velho, e esse aqui é teto alto, e aquele lá é teto baixo. Mas a cereja do bolo é essa aqui, ó. Maquia aqui tá bonito, hein?